Em 27, processo artigo 8.556.37.2002.31, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais ao aprimoramento da resolução normativa 270 de 2007, que estabeleceu as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia associada à disponibilidade das instalações integrantes da rede básica, bem como da outras providências. A SRT, por meio da nota técnica 181 de 2014, agora de 17 de junho, recomendou o aprimoramento da resolução normativa 270 de 2007, que trata da qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações sobre responsabilidades de concessionárias de transmissão integrantes da rede básica, para aumentar os incentivos à prestação do serviço de transmissão de energia elétrica adequado aos usuários, conforme estabelecido no artigo 6º, 7º da Lei 8.987, de 1995. Essa nota técnica também analisou o impacto regulatório relativo ao regulamento proposto nos termos da resolução 570, de 2013, ao relatório. Procuradoria, tratos de proposta de audiência pública para a alteração da resolução normativa 270, de 2007, que foi objeto de alguma série de análises por parte da Procuradoria em pareceres recentes, em que ficou destacada ali a necessidade de aplicação da norma, sem embargo, de eventualmente a norma ser objeto de uma reanálise, que é o que se faz agora. O fundamento está no artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, a competência da ANEL, precedido de audiência pública por força do artigo 4º, inciso 3º, também da Lei 9.427. Procuradoria examinou a minuta sobre o aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. As disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associadas à disponibilidade das instalações sob responsabilidade concessionária de transmissão, integrantes da rede básica, é regulamentada pela ANEL por meio do ato resolução normativa nº 270, de 2007. Também tratam de temas relativos à qualidade do serviço público de transmissão as resoluções 371, 2009, 405, 2010, 441, 2011 e 512, de 2012. Essas resoluções introduziram o mecanismo de incentivo à disponibilização das instalações sob responsabilidade das concessionárias de transmissão, dando sinal econômico que a agência reguladora entende adequado, para maximizar a disponibilização dessas instalações ao serviço público. Ao longo da aplicação desses mecanismos, identificou-se a oportunidade de aprimoramento das regras, que foi apontado nas atividades constantes da Agenda Regulatória 2014-2015. Além do aperfeiçoamento das normas, a SRT também recomendou melhorias no texto e na estrutura da resolução 270, de forma a clarificar o regulamento. Destaca-se, a seguir, os principais pontos de aprimoramento da regulamentação. Primeiro, a isenção de parcela variável por indisponibilidade, PVI, para manutenção preventiva cadastrada no sistema de acompanhamento de manutenções, o SAM. Aqui é um processo que a NEL abriu, submeteu à audiência pública, que seria a última resolução desse processo, onde nós estamos estimulando e dando sinal regulatório, mais que isso, sinal econômico, para que seja feito o trabalho de manutenção preventiva. Então, essa resolução, alinhada com esse princípio, ela já prevê a isenção da PVI nas condições de manutenção preventiva cadastrada no sistema. Por meio da nota técnica 236 de 2013 e do formulário de análise de impacto regulatório associado, a fiscalização do serviço de eletricidade identificou que a falta de manutenção preventiva, com a necessária frequência, tem impactado o desempenho do sistema de transmissão. Diante disso, na 19ª reunião pública ordinária, realizada em 3 de junho de 2014, a diretoria da NEL, sob minha relatoria, instalou a audiência pública nº 22-2014, objetivando obter subsídios à proposta de regulamentação de um plano de manutenção e de monitoramento de manutenção de instalações de transmissão, que se encontram na minha relatoria. A proposta de aprimoramento da resolução nº 270 prevê a aplicação de isenção de PVI para os períodos referentes à realização dessas manutenções preventivas cadastradas no SAM. Caso aplicadas as regras vigentes da PVI para o desligamento programado, as concessionárias de transmissão teriam desconto de 3,5% da receita da função de transmissão desligada para a realização da manutenção. A proposta de isenção da PVI visa, objetiva, é o nosso foco, senhores diretores, incentivar a realização de manutenção preventiva pelas concessionárias de transmissão de forma a reduzir a ocorrência de desligamentos intempestivos no sistema de transmissão. Para isso, propõe-se que as concessionárias tenham isenção referente a esses 3,5% na receita de cada função de transmissão disponível para manutenção cadastrada no SAM. É o sinal que está se dando as transmissoras, façam manutenção preventiva e que, de acordo com as regras hoje postas, ao paralisar o serviço para manutenção, não será descontada a PVI. Então, é um sinal mais forte. Faça manutenção, evite a parada intempestiva e esses 3,5%, ou seja, na parada intempestiva o desconto é muito superior a esses 3,5%, que está deixando de ser aplicada a proposta. É o primeiro tema. O segundo tema é a aplicação de PVI em decorrência de desligamento intempestivo durante a execução da intervenção e instalação de transmissão energizada. Para a realização de intervenção em instalação de transmissão, a concessionária programa com o ANS o desligamento da instalação ou realiza a intervenção com instalação energizada. Atualmente, no caso de a concessionária optar pela realização de manutenção com a instalação de transmissão energizada e ocorrer o desligamento intempestivo dessa instalação, a aplicação de PVI classificada como outros desligamentos, situação na qual é aplicado um desconto de receita com fator multiplicador de 150 para cada minuto indisponível. Descontam-se 150 minutos de receita, ou seja, a troca é de 1 para 150. Se cai o serviço por 1 minuto, desconta-se 150 minutos de receita. Propõe-se, visando incentivar, mais uma vez, foco na manutenção, manutenção preventiva nas instalações de transmissão, propõe-se manter disponíveis para a operação pela ONS, essas instalações, o aprimoramento, de forma que o desligamento intempestivo durante a atividade de execução de intervenção em instalação energizada, ou seja, em linha viva, seja classificado como desligamento programado, para o qual a utilização do fator de multiplicador é igual a 10. Dessa forma, no caso de desligamento, o desconto da receita será reduzido pelo fator 15 vezes, ou seja, ao invés de se trocar 1 por 150, vai se trocar 1 por 10. Mais uma vez, buscando incentivar e estimular a atividade de manutenção preventiva. Sobre a isenção de aplicação da PVI para desligamento de mais de uma função de transmissão. A resolução 270 de 2007 estabelece isenção de PVI de função de transmissão indisponível, desde que seu desligamento tenha ocorrido por atuação correta das respectivas proteções. Assim, não há diferença no sinal econômico para a indisponibilidade de apenas uma ou mais função de transmissão, quando associada à mesma perturbação. Em razão das consequências que os desligamentos acarretam a todo usuário do sistema, a proposta de aprimoramento vincula o sinal econômico da PVI à amplitude desse desligamento. Ou seja, quando ocorrer desligamento de determinada função de transmissão que provoque desligamento de outras, será aplicada a PVI para todas as desligadas que estiverem sob responsabilidade da concessionária de transmissão responsável pela que originou o desligamento. Assim, propõe-se o fim da atual isenção de maneira a promover sinal econômico diretamente proporcional às instalações efetivamente indisponíveis, uma, duas ou mais. Salienta-se que apropriada a continuidade da isenção da PVI para as instalações sob responsabilidade de terceiros. A outra medida de aprimoramento é a aplicação da parcela variável por restrição operativa temporária, a PVRO ou a PVI associada ao risco de ocorrência de queima ou incêndio florestal. De acordo com a resolução 270, na ocorrência de desligamento ocasionado por queima em área de preservação permanente ou em área de desmatamento, não foi autorizado por órgãos ambientais, a concessionária de transmissão poderá solicitar à ONS a desconsideração desse desligamento. A portaria do MMA de número 421 de 2011 possibilita que a concessionária de transmissão solicite a supressão de vegetação em trecho de linha de transmissão em qualquer área sujeita a queimadas e incêndios florestais. Atualmente, quando o ONS avalia se existe risco de desligamento ou de restrição operativa em linha de transmissão decorrente de queimada, não há a aplicação de PVI ou PVRO nessa função de transmissão. O operador adota medidas operativas para contornar o problema, eventualmente despacho de termoelétrica por considerar a função de transmissão como indisponível ou com restrição operativa. Essa situação, senhores diretores, tem nos causado incômodo pelo fato de não se mostrar razoável, uma vez que os usuários do sistema de transmissão estão pagando por capacidade não disponibilizada e ainda por aumento do custo de operação do sistema. Logo, propõe-se o aprimoramento a 270 no seguinte sentido. Determinar que as concessionárias requeram aos órgãos ambientais competentes para todas as áreas nas quais se situam as instalações de transmissão, seja elas áreas de preservação permanente ou não, a autorização para a realização de ações necessárias voltadas à garantia da disponibilidade e da capacidade operativa das instalações sob sua responsabilidade e aplicar PVRO ou PVI, respectivamente, no caso de restrição operativa ou indisponibilidade de função associada ao risco ou ocorrência de queimado ou incêndio florestal. Assim, a alteração proposta visa estabelecer a obrigatoriedade de as concessionárias de transmissão adotarem as ações necessárias, inclusive nos órgãos ambientais, para garantir a disponibilidade e a capacidade operativa das instalações sob sua responsabilidade, incluindo as ações relacionadas à limpeza da faixa de servidão. A proposta almeja também incentivar as concessionárias de transmissão a atuarem de forma a reduzir as ocorrências de disponibilidade ou restrições operativas em função de risco ou ocorrência de queimadas ou incêndio florestal, que tem sido um problema que nos últimos anos está se avolumando. Então, agora, por meio de um sinal econômico, de um sinal regulatório, busca-se coibir e isso dá todo o incentivo para que seja feita essa limpeza na faixa embaixo da linha. Indisponibilidade de equipamento de reserva. Quando ocorrer a utilização de equipamento de reserva, o NS atualmente pode não ter a informação desse fato. Com efeito, os descontos regulamentares podem não ser aplicados, uma vez que a receita do equipamento de reserva somente é descontada quando o NS tem conhecimento da utilização desse equipamento ou quando o operador solicita sua utilização e esse não está disponível. Durante o período em que o equipamento reserva for utilizado sem o conhecimento do NS, não ocorrer descontos de receita e o sistema de transmissão tem a confiabilidade reduzida, apesar de os usuários permanecerem pagando pelas instalações indisponíveis. Assim, não há incentivo para que as concessionárias informem ao NS que o equipamento de reserva está disponível ou não. Logo, sugere-se o aprimoramento também na resolução 270 de forma a determinar que a concessionária de transmissão informe a utilização do equipamento de reserva decorrente de substituição de equipamento principal ou de remoção para uso em outras subestação, bem como a indisponibilidade e o retorno à condição de disponível. Deixar de pagar a receita do equipamento de reserva durante o período compreendido entre a solicitação do NS e a última data informada pela concessionária do retorno do equipamento de reserva à condição de disponível ou, na ausência dessa informação, a data estabelecida no respectivo termo de liberação para a operação comercial mais recente quando o NS solicitar a utilização do equipamento de reserva e esse não estiver disponível. Deixar de pagar a receita do equipamento indisponível de função de transmissão durante o período em que esse não estiver disponível. Nesse caso, não deverá ser aplicada a PVI. Temos também que deixar de pagar a receita da função de transmissão trifásica indisponível que não excederem a quantidade de transformação trifásica utilizada como reserva energizada para o aumento da confiabilidade em vez de aplicar a PVI. E aplicar a PVI, aquelas funções de transformação trifásica indisponíveis que excederem a quantidade de transformação trifásica utilizada como reserva energizada para aumento de confiabilidade. A alteração, senhores diretores, visa possibilitar ao operador conhecer o recurso efetivamente disponível para a operação do sistema, não permitir o pagamento de receita referente aos equipamentos não disponíveis, seja o substituído por reserva, seja o reserva indisponível e conferir o mesmo tratamento concedido aos equipamentos reserva monofásico para as funções de transformação trifásica indisponíveis. Outro aprimoramento é a aplicação de PVI em função de transmissão parcialmente disponível. Resolução 270 estabelece que o caso de desligamento de equipamentos que compõem a função de transmissão módulo geral, que não cause indisponibilidade de todas as outras funções de transmissões conectadas na mesma substação, que deve ser aplicada a PVI, considere o PB da função da transmissão módulo geral e a duração da disponibilidade do equipamento dessa função de transmissão. Uma vez que algumas funções de transmissão conectadas na mesma substação possam estar disponíveis, mesmo com a indisponibilidade de um dos equipamentos da função de transmissão módulo geral, recomenda-se o aprimoramento a 270 ao aplicar a PVI utilizando 50% do PB do FT módulo geral ao invés de 100%. Outro fator de aprimoramento é a imprecisão terminológica utilizada em termos de cabo no artigo 18. Temos também a aplicação da parcela variável por atraso na entrada em operação. De acordo com a resolução 270 hoje, o que está vigente, os descontos do pagamento base da transmissora em função de indisponibilidade da função de transmissão, desligamento programado, outros desligamentos e atraso em operação, ocorre no mês seguinte ao da apuração do evento. No caso de atraso, o desconto ocorre apenas após a entrada em operação. Assim, antes mesmo de iniciar a construção do empreendimento, a concessionária sabe que o atraso causará impacto financeiro em sua receita em razão da indisponibilidade das instalações na data estabelecida. Com a redação vigente, alguns agentes questionam se a aplicação do desconto por atraso na entrada em operação de opção de transmissão só deveria ocorrer após a análise da responsabilidade da concessionária de transmissão. Outro dia eu fui relator de uma medida cautelar de diversas transmissoras tratando desse tema e o foco de análise é que nessa audiência pública, hoje, a regra não permite que se desconte só após a análise do recurso. A regra é para descontar e, uma vez analisado o recurso e dado o provimento, aí sim se reestabelece o pagamento. E as transmissoras são contra essa medida e em ser de um aprimoramento. Então, é o que eu coloco. Não é esse o entendimento da agência. Naquela sessão a gente teve a oportunidade de debater isso. Para que não haja qualquer dúvida em relação ao assunto, aconselho esse aprimoramento do texto, visando esclarecer que, uma vez que o regulamento vincula o recebimento da receita a prestação do serviço, ou seja, a disponibilidade da linha, o desconto por atraso na entrada em operação de uma função de transmissão deve ser aplicado a partir do primeiro mês seguinte ao da entrada em operação comercial da instalação, independente da análise de responsabilidade da concessionária de transmissão. Caso seja comprovado pela ANEL a isenção parcial ou total da responsabilidade da concessionária de transmissão, mantém-se inalterada a previsão de recontabilização do desconto aplicado conforme é o procedimento. Adicionalmente, propõe-se alterar a aplicação da PVA de maneira a eliminar o fator multiplicador do PBI a partir do 30º dia de atraso no cálculo do valor da PVA, ficando o valor da PVA igual à receita equivalente aos dias de atraso, limitada a 45 dias, e aplicar a PVA em parcelas iguais nos 6 primeiros meses, em vez dos 4 utilizados atualmente a partir da entrada em operação. Ou seja, dilatar em mais 2 meses o desconto, ao invés de descontar em 4, passa-se a descontar em 6, é um percentual um pouco menor a cada mês. E o início do período de carência para equipamento energizado em vazio, também está sendo proposta a atualização. A resolução 270 estabelece a isenção de 6 meses a partir da entrada em operação comercial e a contagem desse prazo inicia independentemente de as instalações operarem com carga ou em vazio. As concessionárias com instalações energizadas em vazio devido a pendências impeditivas de terceiros, entretanto, têm solicitado alteração do início do período de carência devido à dificuldade da realização dos testes. E é um pleito justo. Assim, recomenda-se o aprimoramento a 270, de forma que as instalações energizadas em vazio, em razão de pendências impeditivas de terceiro, tenham o início do período de carência quando da energização. Aqui, senhor diretor, sintetizando aqui no caso prático, é a conexão do sistema, da interligação Tucuru e Manaus ao sistema de Manaus. Tendo em vista o atraso nas obras da distribuidora para recepcionar a linha de transmissão, a transmissora ela tem um período de carência no início da operação da linha, até o famoso curva da banheira das instalações. E considerando que a linha está disponibilizada, mas entretanto ela não funciona porque por alguma razão o ponto a que se destina essa linha não consegue receber energia, hoje em dia a carência começa a contar do dia da liberação da linha pelo INS, entretanto na prática não está tendo teste nenhum, porque não está passando eletro e quando lá na frente de fato foi iniciar o transporte de eletro, ou seja, a atividade física da linha, é quando de fato deveria contar a carência, a carência de acordo com as regras atuais não se aplicam mais. Então as empresas pleiteiam e que eu considero justo e adequado o pleito. Ou seja, a carência deve ser dada quando a linha estiver funcionando, porque a carência sem a linha estar funcionando não tem efeito prático nenhum e aqui é um problema físico. Opções de aprimoramento das regras relativa à qualidade do serviço de transmissão. Por meio da nota técnica 181 de 2014, a superintendência apresentou a análise de impacto regulatório associada ao aprimoramento da resolução relativa à quantidade de serviço público de transmissão. A SRT concluiu que o aprimoramento proposto incentiva o incremento da qualidade na prestação do serviço público de transmissão, pois incentiva as concessionárias a evitar a ocorrência de desligamento intempestivo, incentiva a concessionária a manter a disponibilidade das instalações do sistema de transmissão, insere em sinal econômico relativo à responsabilidade pela ocorrência de disponibilidade de mais de uma função do sistema de transmissão, incentiva e aqui é o que eu reputo outro grande avanço, porque se uma função provoca o desligamento de todas as outras, de fato temos que mesurar de forma correta, ou seja, todas as funções desligadas, não só aquela como é hoje que provocou o desligamento. De fato, nesse ponto o regulamento fica mais rigoroso, mas está sendo dado toda oportunidade, todo incentivo regulatório para que a empresa faça a devida manutenção e não deixe isso a ocorrer. As coisas elas se comunicam, os dois sinais que o regulador está colocando. Incentiva as concessionárias de transmissão a informarem o INS em disponibilidade de equipamentos principal e reserva, incentiva a disponibilidade parcial do módulo geral, quando possível e pertinente, torna mais eficiente o dispositivo normativo, alterar a isenção das concessionárias de transmissão devido à imprecisão terminológica, quando a ocorrência de queda de fase ao solo, decorrente de casos fortuitos de força maior, vinculam o recebimento de receita e prestação de serviço para os casos de atraso em entrada e operação de novas instalações, apresentam mais razoabilidade para o caso em que as instalações sejam energizadas em vazio, uma vez que nessas situações as concessionárias de transmissão não conseguem realizar os testes necessários, era o ponto que pontuava. Além disso, a SRT informou que, na atual situação, os usuários do sistema de transmissão pagam por capacidade que eventualmente pode não estar disponibilizado e ainda arcam com possível aumento do custo da operação do sistema. E também promove essa alteração em outros regulamentos. A norma proposta uniformiza em um documento as disposições relativas à qualidade de serviço de transmissão que hoje permeiam a 270, 371, 405, 441 e 512. Isso alinhado com aquela preocupação que a diretoria tão bem pontuou em dezembro do ano passado, na linha de simplificar os nossos processos. Além disso, a norma proposta impacta o processo de apuração mensal do serviço de encargo de transmissão, tratado no módulo 15, Administração de Serviço de Encargo de Transmissão, dos procedimentos de rede. Recomenda-se, portanto, estabelecer prazo para que o INS submeta a apreciação pela ANEL às alterações correspondentes aos procedimentos de rede. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-005637-2002-31, voto por instaurar audiência pública na modalidade documental de 26 de junho a 25 de setembro de 2014, com sessão presencial aos senhores diretores em 24 de julho de 2014, para colher subsídios quanto ao aprimoramento das regras relativas à qualidade de serviço público de transmissão, e também por disponibilizar na audiência pública, nota técnica, formulário de análise de impacto regulatório, a minuta de norma e todos os documentos necessários para a melhor compreensão da proposta. É o voto. Em discussão? Eu gostaria inicialmente de parabenizar a SRT e ao relator do doutor André, porque evidentemente eu acho que em 2007 o que nós tínhamos de melhor foi a 270. Ela realmente procurou assegurar ou sinalizar para as concessionárias a importância de disponibilizar o sistema e ao mesmo tempo a penalidade associada à indisponibilidade. nos últimos meses nós relatamos processos aqui de concessionárias, onde se colocava basicamente a questão dos transformadores trifásicos, aquelas que tinham transformador trifásico, consequentemente o tempo de recuperação do transformador trifásico, evidentemente dependendo do tipo de gravidade, isso poderá ser um tempo maior do que os 30 dias, consequentemente elas estariam penalizadas por uma iniciativa preventiva. E aí o relator coloca muito bem uma sinalização que nós devemos dar na questão de atuação de forma preventiva, porque atuando de forma preventiva elimina-se a possibilidade de uma ocorrência fortuita, consequentemente com danos maiores, porque pode ser que a empresa não esteja preparada para recuperar num tempo menor. porém a grande preocupação é o equilíbrio, quer dizer, a gente tem que estar preocupado com o consumidor, porque em determinado momento pode-se fazer as contas, quer dizer, na hora que eu vou pagar uma determinada penalidade que ela pode ser branda, em função de uma ação mais efetiva de manutenção, que tem um determinado custo, seja preventiva, ou seja para colocar disponibilidade de equipamento reserva, então esse grande equilíbrio é que a gente precisa realmente ir. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a 270, em 2007, ela foi o melhor que foi produzido, mas hoje, dadas as características do sistema, da quantidade de agentes e dos exemplos que estão sendo trazidos aqui, eu acho que realmente essa iniciativa de colocar em audiência pública, ela é importante, até porque eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente conseguir assegurar que o consumidor, que é o elemento mais frágil e fundamental, assegure a continuidade do fornecimento e, ao mesmo tempo, a gente seja competente suficientemente para dar uma sinalização regulatória para investimento de forma preventiva, eu acho que seria o ponto ótimo e eu acho que uma reavaliação de 270 nesse momento é mais do que oportuno. Então, a SRT, parabéns aí por essa iniciativa e, André, o seu voto está com muita substância aqui. Eu também concordo com os comentários que, de fato, eu acho que são evoluções aqui muito oportunas e vai na direção correta de dar o incentivo e na ação preventiva e orientativa, como foi destacado e eu acho que alguns episódios, alguns acidentes que ocorreram nos últimos meses aí, nos alertam para essa necessidade da gente agir de uma maneira mais preventiva e o regulamento aqui dá o sinal correto e a cobrança e a orientação correta para o agente, eu acho que agir da forma que nós queremos, que é evitar o problema e não depois cuidar de punir quem deu causa ao problema. Então, eu acho que está muito bem. André, eu fiquei só com uma dúvida aqui, por que vocês entendem que a sessão presencial deve ser assim tão cedo em relação ao período da audiência? Porque até de 26 de junho a 25 de setembro, portanto, três meses, que eu acho que é mais do que justificado, dado a complexidade do assunto. Mas aí a sessão presencial, você propôs dia 24, é isso, de julho? De julho já, exato. Quer dizer, menos de um mês da audiência, da abertura da audiência, mas 60 dias antes do termo. Quer dizer, claro que é bom que seja um pouco antes do termo, isso eu concordo. Só me chamou a atenção aqui ser tão cedo em relação ao período da audiência. Tem uma razão de ser, Romil. Nós estamos com um conjunto aqui de dois regulamentos, mas esse, vamos fazer três regulamentos em audiência pública. A audiência 21, que trata de aprimorar a 443, tem audiência pública marcada para 7 de agosto. Nós temos a audiência pública, a presencial, né? Nós temos a audiência pública 22, que oferece subsídios à proposta de argumentação do plano de manutenção e motoreamento das instalações de transmissão. Nós temos a presencial dia 7 de julho. E nós temos outros eventos acontecendo aqui na agência, de tal sorte que tem algumas datas comprometidas, como 8 de agosto, 31 de julho. E considerando que, devido ao avanço desse regulamento, eu gostaria de presidir essa audiência pública ainda no meu mandato, se encerra agora no próximo dia 13 de agosto. Então, estaríamos com um cenário meio restritivo aqui de datas. Aí, para conciliar as atividades da agência, nós temos cursos que estão sendo realizados, outras audiências públicas, a data factível aqui seria essa. Mas nós temos o quê? Temos um mês, praticamente, né? É, praticamente um mês. Não, é... Acho que é tempo razoável. Eu só me chamo atenção, mas eu acho que a motivação que você coloca está interessante. E, claro, que a sessão presencial não é propriamente uma novidade para os agentes. Eu imagino que, nesse intervalo, entre hoje e o dia 24 de julho, eles têm condições de tomar conhecimento da nota TEC, todo o material, e talvez essa sessão presencial já possa ser, pelo menos, dia 24. Porque, é claro, que até o dia 25 de setembro ainda vamos poder aportar as contribuições. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho, relator. Também voto com o relator. E proclamo que a agência, então, decidiu por instaurar a audiência pública na modalidade documental de 26 de junho a 25 de setembro de 2014, com sessão presencial a ser realizada no dia 24 de julho de 2014, para colher subsídio quanto ao aprimoramento das regras relativas à qualidade do serviço público de transmissão. E também, por disponibilizar na página da ANEL, na internet, a nota técnica 181-2014-SRT ANEL, de 17 de junho de 2014, formulário de análise do impacto regulatório e a minuta de resolução normativa. Bem, eu vou propor...